Governador Pedro Taques, acompanhado do Procurador-Geral de Justiça, Mauro Curvo, e do presidente da Associação dos Amigos do Hospital Central, visitaram na manhã desta terça-feira as obras do futuro Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa, que está sendo construída aqui, no antigo Hospital Central. A gente acompanhou essa visita e conversou com o governador, com o presidente da Associação e com o Procurador-Geral de Justiça, sobre esse taque firmado entre o Ministério Público e a Iniciativa Privada. O presidente da Associação dos Amigos do Hospital Central, Júlio Brás, explicou a parceria entre a Iniciativa Privada e o Ministério Público e falou um pouco dessa obra aqui do futuro Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa e prazos para entrega. Buscou-se uma alternativa através do setor privado, através de alguns empresários, de assumirem isso aqui. Então, nós buscamos alternativa com isso. O governador convidou algumas pessoas para que isso fosse realizado. E aí nós assumimos, criamos a associação, efetivamos toda a parte burocrática e passamos então a resolver a questão de projeto, licenciamento, parte ambiental. Então, isso aí nós ficamos há algo em torno de dois anos, dois anos e pouco, fazendo esse planejamento. E juntamente com isso, a gente conversou com o Ministério Público, né? E o Ministério Público buscou locar recursos oriundos, principalmente de operações, que ela veio arrecadar esses recursos, de devoluções, essa questão toda, e destinou para cá. E aí, a partir disso, nós fizemos todos os outros projetos, que até então não existiam projetos desse, como tem 30 anos, os projetos praticamente se perderam, se é que existiram, mas perderam-se todos. A gente teve que refazer tudo e tentar aproveitar todo o tipo de investimento que já tinha sido feito. O que nós nos propusemos a fazer foi essa situação do centro de reabilitação. O projeto Cidades da Saúde é um projeto um pouco maior. Nós temos uma área muito grande, né? E realmente pode-se chegar a isso. O que a gente buscou fazer é pegar começo, meio e fim. E realmente dar uma destinação que comece a ser utilizada pela população. Nós estamos com a previsão de entrega final de abril, começo de maio. Então, nós estamos hoje aqui praticamente no ritmo acelerado para finalizar nessa data. O Procurador-Geral de Justiça, Mauro Curvo, elogiou essa iniciativa do governo do Estado para essa parceria entre iniciativa privada, governo e Ministério Público. Ele falou os recursos que estão sendo investidos aqui, em torno de 4 milhões, para que o futuro centro de reabilitação Dom Aquino Corrêa seja entregue para a população. Essa modelagem que foi feita aqui, eu acredito que ela pode resolver muitos problemas no nosso Estado e também servir de modelo para o Brasil. O que foi feito aqui? O Ministério Público conseguiu contar recursos a identidades que fizeram esse ajustamento de conduta conosco. Esses recursos foram encaminhados a uma associação que foi montada exatamente para concluir essa obra aqui, para poder sediar o centro de reabilitação Dom Aquino Corrêa. O centro de reabilitação Dom Aquino Corrêa, então, vai sair lá do porto, vai vir para cá. E aqui, com uma estrutura mais adequada, mais moderna, vai conseguir quase que dobrar o atendimento. Então, você vê, foi uma obra, de certa forma, a essa conclusão aqui, a gente espera ainda, em meados desse ano, ficar pronta, uma obra rápida, porque foi feita pela iniciativa privada através da associação, com recursos recuperados pelo Ministério Público e em parceria com o governo do Estado, que é o responsável pela saúde, pelo CREDAC. O governador Pedro Taques começou sua fala elogiando a iniciativa privada e o Ministério Público pela essa bela iniciativa aqui para construir o novo centro de reabilitação Dom Aquino Corrêa. Ele também fez um histórico dessa obra aqui, que durante 30 anos ficou parada no tempo. Ele falou que dinheiro não é tudo, o importante é a iniciativa, essa vontade da sociedade em terminar uma obra que vai beneficiar a população. Agradecer ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do doutor Mauro Curvo, Procurador-Geral de Justiça, aos empresários que estão aqui, o Júlio, a Dajinco, ao Júnior, a Dado Verdão, outros empresários, ao Lotufo, à Contradoria-Geral do Estado, muito obrigado por esta obra. Esta obra, ela se inicia há mais de 30 anos. Eu, como Procurador da República, nos últimos anos que eu fui Procurador da República aqui em Mato Grosso, em 2004, eu ajuizei uma ação contra todos os ex-governadores e contra o Estado de Mato Grosso para terminar esta obra. Esta ação foi julgada procedente e o Estado de Mato Grosso foi condenado a terminar esta obra. E aí eu fui eleito governador. Desde o início do mandato, nós iniciamos a trabalhar a retomada desta obra parada há mais de 30 anos. Se os senhores me perguntarem, uma obra que marca a nossa administração, uma obra que marca o momento histórico que nós estamos vivendo, é esta aqui. Mais importante do que o dinheiro, amigos, é a atitude. A pergunta que se faz é, por que no passado não fizeram? Mais importante do que um milhão de reais é a vontade política de que isto aqui volte a funcionar. dinheiro saiu pelo ladrão no passado. Agora nós estamos junto com os empresários sérios do nosso Estado, com o Ministério Público, com uma nova modelagem de construção, com a participação da sociedade.